O dono do Bradesco está tudo ótimo, para a Rede Globo está tudo ótimo, para o envio de fazendeiros está tudo ótimo. Aquela foto do Rio de Janeiro que mostra as pessoas indo para uma sangue atrás de pegar ossos, restos de animal para tentar se alimentar. O Brasil é o país que mais produz alimentos no mundo. Esse ano a gente tem uma safra recorde. Nunca se produziu tanta comida no Brasil. Vão ser 280 mil toneladas de alimentos. E o povo está passando fome. Está passando fome porque a comida não é o direito da classe trabalhadora. Porque a comida é um negócio. Porque a comida é mercadoria. É um negócio dos grandes nomes de terra. É um negócio da JBS Tribune, que é uma empresa que ficou bilionária com dinheiro público e foi embora para os Estados Unidos. O que a gente precisa lembrar sempre é que o governo Bolsonaro, que é um governo fascista, que é um governo liberal, que é um governo inimigo do povo, é um governo que representa a burguesia brasileira. É um governo que representa os patrões. É um governo que representa os ricos. É por isso que esse governo vai ser uma merda. Porque é um governo dos ricos. E a gente não pode só querer tirar Bolsonaro. A gente tem que acabar com Bolsonaro. O Bolsonaro, toda a sua coisa, tem que terminar preso ou pior. Mas veja, isso só não basta. A gente tem que colocar os trabalhadores no poder. A gente tem que acabar com o poder político. A gente tem que acabar com o governo. Está na mão dos banqueiros. Está na mão dos latifundiários. Está na mão dos empresários. Está na mão desse povo. Só faz sugar o país. Só faz roubar essas empresas. E não constrói nada de gol.